Eu silenciei minha alma e o coração Ficou calado, não bateu mais forte a esse amor Não bateu mais forte a esse amor Só porque você não dá mais atenção ao nosso amor Só porque você não dá mais atenção ao nosso amor E fica assim, na ilusão acabou E fica assim, na ilusão que acabou Meu coração calado não bateu mais Tão forte quanto eu te vi Eu acho que era Só no momento eu fiquei apaixonado Será que vai voltar esse tormento? Será que vai voltar esse tormento? A minha alma ficou calada 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 É assim, eu Brooke